Um alienígena vindo de Júpiter Brincadeira gente, esse na verdade é o Dolocaris, do período jurássico Sim, essa coisa com olhos gigantes resistiu mesmo Um crustáceo do extinto grupo dos telococefalos com olhos complexos com 18 mil lentes caro Caraca! Além de uma carapaça bem rígida e três pares de apêndices prenses feitos para captura de suas presas Vou te comer Não era tão grande, é de 5 a 20 centímetros, mas com certeza chamava atenção E pode ter sido o lanchinho da tarde dos plesiosauros Por isso com certeza eles precisavam ficar com olhos bem ateus Com certeza! Pra ver mais bichos bizarros do tempo do dinossauro se inscreva aqui no canal do Meio e doi pro zoado